Olá galerinha, bom, hoje estou aqui para gravar um vídeo de Páscoa, uhuuu Bom galerinha, eu já estou de pijama e eu não consegui dormir, então eu vim levar um pouquinho aqui para vocês Então já vai deixando o seu like e se inscreva no meu canal, caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da minha notificação Para não perder nenhuma notificação do blog, então bora lá Eu estou muito ansiosa, eu estou tentando falar devagar porque eu falo muito rápido, tá? Então eu espero que vocês entendam o que eu estou falando Então, eu estou muito ansiosa, então eu não consigo dormir, eu estou... como é que você fala com a pessoa que não consegue dormir? Sem sono Eu estou sem sono, gente, é porque eu estou muito, tipo, eu estou mega, eu estou ultra big, mega power ansiosa Eu estou falando baixo porque já são mais de meia noite Quando eu acordar já vai ser Páscoa, né? E eu acredito em Coelhinho na Páscoa Eu sei que tem gente que não acredita, que acha que é lenda e está essas coisas que as pessoas contam Mas não, eu acredito Coelhinho e Papai Noel ficam no coração de cada criança Então, gente, eu acredito muito mesmo Toda vez que é Natal ou Páscoa eu falo Nossa, nossa, eu estou tão feliz que amanhã vai vir o Papai Noel, vai vir o Coelhinho da Páscoa e tal, essas coisas Mas, é... e também tem muita pessoa que fala Nossa, o significado da Páscoa é coelhinho, ovo, chocolate, ovo Não, gente, o verdadeiro significado da Páscoa é a ressurreição de Jesus Porque foi Jesus Cristo, ele morreu para nos salvar Então, isso é muito bonito Então, eu amo a Páscoa Eu sei que todas as crianças adoram ganhar chocolate, bombom, ovo de chocolate e tal, essas coisas Mas nem sempre a mãe tem condições de comprar, as crianças tem condições de ganhar Ou nem sempre o coelhinho pode passar aí na casa de vocês Mas, lembrem-se do verdadeiro significado da Páscoa Ou a ressurreição de Jesus Cristo Não fique triste se o coelhinho não passar na sua casa Com certeza, ano que vem, ele vai passar na sua casa Gente, eu fiz uma cartinha para o coelhinho e eu vou mostrar para vocês A minha cartinha, ela começa a ser bem simplesinha, tá? Porque eu não gosto de fazer coisa muito decorada Porque eu acho que fica... Muito tchum, entendeu? Aí eu fiz algo mais simplesinho Aqui tem escrito de Duda Aqui tem escrito de Duda para o coelhinho E aqui embaixo, com caneta rosa Canetinha, né? Rosa, escrito beijos e um coraçãozinho Dentro tem a minha cartinha Aqui eu escrevi Feliz Páscoa Então, o que eu escrevi foi Domingo de Páscoa Querido coelhinho da Páscoa Meu nome é Eduardo e tenho 7 anos Eu quero o Dair After High Que vem com uma luminária Bom, se você não achar o primeiro ovo O Dair After High Pode ser do Monstros S.A. Que vem com o Pula Monstros Beijo com gostinho de ovo de chocolate Então, gente Essa é a minha cartinha Gente, eu botei uma cenoura Porque ano passado o senhor coelhinho comeu toda a cenoura Sim E eu falei Ah, ele deve... ele emprega para muitas chances Então eu falei Ah, não custa nada ele ganhar uma cenourinha de brinde, né? Pelo seu trabalho Ó, gente Cenoura, na verdade Eu deixo assim, ó Eu deixei assim Eu botei minha cartinha aqui A cenourinha aqui E o fofo do coelhinho aqui Então vamos esperar até amanhã E amanhã eu vou levar mais para vocês E a minha reação Como é que foi E se o coelhinho veio aqui em casa Ou se ele não veio Mas se ele não vier Eu não vou ficar triste Porque o verdadeiro significado da Páscoa É a ressurreição de Jesus Então, beijo Até amanhã Oi, galerinha Bom dia Eu acabei de acordar E quando eu acordei O que aconteceu, mãe? Comecei assim, olha De olhos vermelhos Foi mesmo isso Eu acordei primeiro no meu pai Porque o meu pai dormiu aqui Só que eu pensei que fosse minha mãe Aí eu acordei meu pai Cantando Depois eu acordei minha mãe cantando A minha mãe não queria levantar Ela ficou Ai, Duda Deixa eu dormir Aí eu falei Mãe, que dormir? Cara, Duda foi dormir ontem Uma e pouca da manhã Quase duas horas da manhã E eu acordei Nove e cinquenta e sete E olha Que eu não acordo cedo Só acordo onze ou dez Ela acorda realmente cedo, cedo Ela acorda quase meio dia Então, vamos lá ver o que é o coelhinho? Então, nove e pouca da manhã A Duda gritando Acordando Acordando? Pra poder Ver se o coelhinho apareceu Vamos, por favor, mãe Vamos, peraí Então eu vou sair na sua frente Vou ficar sentada lá no sofá Que fica de frente pra aqui E eu vou gritar Vem, Duda Tudo Aí você vai Mas se ele não aparecer Você não pode ficar triste, não Eu sei Você me deu um ovo também Ah, galerinha E aproveita também Pra ficar agarradinha Com a família Com a mamãe Com o papai Com a vovó Com o titio Com o primo Com o irmão Com a avó Com toda a família Porque hoje é um dia muito bom, hein Não só por causa de chocolate É porque é a ressurreição de Jesus Então vai logo, mãe Eu tô muito ansiosa Tá, tô indo lá pra frente Peraí Posso mexer aqui? O que foi? Ih, deixou Ouvir os pergurados Pode Oi, Duda Tá, eu cheguei Você pensou que eu iria esquecer de você? Esse ano eu tive um pouquinho de dificuldade para entrar Pois o seu amigo Paçoca não queria deixar Então vamos lá Algumas pistas você vai ter que seguir Para o seu ovo encontrar Posso mexer aqui? Posso No quarto de uma princesa Eu tô descabelada, tá, gente? Porque acabei de acordar Um balão eu vou deixar Baixa ele e você estourar Então, onde é o quarto da princesa? Olha, tem ovinho lá Acende a luz, por favor Uai, cadê o balão? Aí você tem que procurar, né, filha? Ah, eu tenho que procurar Música Música Mãe, coelhinho, meu Deus, eu só fico de bota Não acredito Chocuinho, meu pedileto Ai, seu coelhinho Se você estragou meu softbox Eu pego o senhor no que vem, seu coelhinho Ai, mãe Vai Estou ali Pela vez não fique igual uma lerda Pega do chão pra do paçoca Depois eu vou jogar no lixo Tá, galerinha Um choquito E mais uma pista Parece aquelas caçadas que as pessoas fazem Segunda pista Aonde você tomar banho, uma pista eu vou deixar Então vamos levar essa pista E esse negocinho, no caso, eu tenho um balão Aqui que você toma banho Eu tomo banho, minha irmã Eu tomo aí do box Ainda não vai tomar banho nem no vaso Onde você toma banho? Mãe, não foi aqui que eu ganhei o meu louco? Nossa Achei Fácil assim? Nossa Mãe Cadê? Pera aí Gente, eu tô aqui Ele botou Olha o prodinho da minha baby live Ele usou Ó Terceira pista Aonde você vê TV Eu deixei uma surpresa pra você Está muito bem escondida Para eu passar o canal pegar Mas tenho certeza que você vai achar Boa Páscoa Muito bem escondida Se a bola você não achou Se a bola você não achou Ai meu Deus E agora? Onde eu vejo TV Ah, uma minhota Pera aí Fecha a cortina aí Porque tá ficando escuro Pera aí Grudou lá em cima Pera aí Pera aí Pera aí Olha só a cenoura Ih, ele deixou Ele comeu a cenoura Obrigado pela cenoura Eu estava com muita fome mesmo Lembrando que a Páscoa não é só A Páscoa é a ressurreição de A ressurreição de Jesus X Boa Páscoa Hum Hum Mãe O cantinho Eu tenho que achar Não? Não Eduarda Mãe Tudo aí é Para achar o meu ovinho Vamos ver Meu Deus Essa fruta louca Eu já procurei Mas essa aqui Eu não tenho que ver ainda não Será que vai ser o da Aeroa Frenheim Ou o dos monstros S.A.? Qual vocês acham que vai ser? Não vale Pular o vídeo Cortina Outra cortina Nossa Eu não me prendi aqui Achei 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 É o da Aeroa Frenheim O que eu queria Ai meu Deus Cortina Ai que eu queria Que eu queria Meu Deus Então que eu queria Mãe Posso abrir? Pode Olha que fita linda Vai rasgando Puxa Gente esse é o ovo Que eu tava querendo A minha mãe falou Duda dá duas opções Vai que o coelhinho Não acha que você tava querendo E eu dei Dos monstros S.A. Paçoca Paçoca Tu não deixou o coelhinho Entrar Paçoca Pai dá uma força Aqui de remelo Sabe Vem aqui Vem cá Dá uma força De remelo Remem não É Hulk Desculpa Olha Paçoca Galerinha Querendo comer o ovo De páscoa Opa Paçoca Quer comer o ovo De páscoa Gente Olha só O brinde Eu tô toda De brinde Hoje Né mãe É Hoje é o dia dos ovos Só que não É o dia da ressurreição Jesus Viu Dá É grande Chocolate Ui 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 O brinde tá dentro Que legal A maioria vem Nesses copinhos Né mãe É Põe Duda Põe um papelzinho Pra não cair o ovo de páscoa No sofá Ai Só tem que tomar Quase que você perdeu Duda Paçoca Sai Paçoca Sai Paçoca Duda ele pegou um papel Paçoca 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 Muito bom Gostei Recomendo Hein Que linda mãe Ai que gracinha Vamos ver Paçoca Ai linda Caramba Agora eu vou acender Ih que lindo Nossa Ela mudou de cor Ela vai ficar roxo E rosa Então galerinha Esse foi o futuro Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah Também nos comentários Seguindo as redes sociais Ficando no início do vídeo E na casa Ençando o vídeo Super Um super beijo Para todos vocês Me assistem Tchau 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 Paçoca Tu não deixou o coelhinho entrar Tchau Tchau Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura